Olá, turminha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal! E se for sua primeira vez por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Turma da Mônica em João e Maria Era uma vez uma família muito pobre, que nem tinha mais o que comer. A madrasta, então, disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta. João e Maria ouviram tudo e, no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaço de pão para marcar o caminho. Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem e quando ele ia colher umas frutas com a mulher. João e Maria ficaram sentadas junto ao fogo por muito tempo, até que adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite e seus pais haviam sumido. João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com as migalhas de pão. Só que, quando amanheceu, viu que os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas. Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo, até que viram um lindo pássaro. As crianças o acompanharam, encantados até que ele pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo e com janelas de açúcar. Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha. De repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha, que tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro, serviu comida às crianças e arrumou boas camas para elas. Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula e mandou Maria preparar a comida para ele. A velha queria engordar João para poder comê-lo. A bruxa pedia para João mostrar o seu dedinho, assim saberia se o menino estava gordinho. Mas a velha não enxergava bem e João, esperto, mostrava um ossinho de frango. Hum... Um mês depois, a bruxa viu que João continuava magro e perdeu a paciência. Mandou Maria acender o forno. Mas a menina pediu para a velha mostrar como se fazia. Quando a bruxa colocou a cabeça no forno, Maria empurrou para dentro e fechou a porta. Em seguida, foi soltar o seu irmãozinho. As crianças entraram na casa da bruxa para pegar algumas gulosemas e viram várias caixinhas cheias de pérolas e pedras preciosas. Pegaram tudo o que puderam. Em seguida, saíram rapidinho da casa da bruxa e, depois de caminhar por algum tempo, finalmente avistaram a casa de seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai estava arrependido e, quando João e Maria souberam que a madrasta havia cansado daquela vida e indo embora, tiraram as pedras preciosas e as pérolas dos bolsos. Acabaram seus dias de pobreza e todos viveram tempos muito felizes. E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!